Fala galera, tranquilo? Eu sou o Ragnar, e vamos começar agora mesmo com as notícias do dia. A Team Wii venceu no último jogo a Cloud9 e passa agora para as semifinais do Mundial. Nas três batalhas nas quais a disputa se mantinha bem acirrada, a Team Wii conseguiu no fim levar a vantagem na escolha de campeões, deixando assim a Cloud9 sem controle de campo, levando o jogo com maior vantagem e conquistando a vitória no final. Ótimas novidades para os jogadores de Call of Duty. O mais novo game da série que traz de volta aos ares da Segunda Guerra vai finalmente ganhar seu próprio campeonato, que muito não tinha força. A revelação acontece amanhã, dia 25 de outubro, onde mais informações serão noticiadas ao público por meio de live streams na Twitch. Já no Overwatch, temos informações especiais para o público brasileiro do game. O cenário do competitivo tem crescido de forma lenta, mas constante no Brasil, e agora foi anunciado que acontecerá, este ano ainda, um torneio do game na Pátria Amada, e as inscrições já estão abertas. Se você tem interesse, corra atrás, pode ser o seu momento. Você lembra do Flamengo metendo o B dele no esportes? Pois sabe agora que ele não está sozinho. O Corinthians tem negociado nas últimas semanas com um time competitivo de LOL, o Red Kennets, e promete mostrar para todo mundo que os grandes nomes do futebol também querem participar do esportes, expandindo seus horizontes e combatendo seus adversários em campos diferentes do que estão acostumados. Fique sempre ligado, assine o canal e ligue o sininho para não perder nenhuma novidade no mundo dos jogos. Obrigado pela sua paciência, e até mais!